Olha o que o Augusto Melo, candidato da oposição que vai concorrer contra a chapa do Duílio para a presidência do Corinthians nesse ano de 2023, falou sobre o Duílio, fiel. Dá uma olhadinha. Antes disso, deixa o seu like no vídeo. E se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever no canal Notícias do Corinthians. E vamos ver o que o Augusto Melo, candidato da oposição à presidência do Corinthians, falou sobre a situação do Corinthians e sobre o Duílio. Acompanha comigo. Abre aspas para o Augusto Melo em nota oficial. Cansado e indignado com a maneira como a atual diretoria se desfaz dos atletas mais promissores de nossa base. O grupo Corinthians mais forte, liderado pelo candidato a presidente Augusto Melo, comunica que vai protocolar, junto ao conselho deliberativo, requerimento no qual solicita explicações detalhadas sobre as péssimas condições financeiras das quais o clube é vítima em seguidas negociações. O caso mais recente é o do meia atacante Pedro. Enquanto outros clubes negociam atletas inferiores tecnicamente, por cifras que facilmente chegam a centenas de milhões de reais, Pedro, por muitos considerado a grande revelação alvinegra, teve 50% dos seus direitos econômicos negociados junto ao Zenit da Rússia por 9 milhões de euros, cerca de 46 milhões de reais, segundo informações reveladas nesta segunda-feira. O que vemos é uma diretoria fraca, refém do mercado e sem qualquer poder de negociação, analisou Augusto Melo. Essa condição é típica daqueles que destruíram as contas do clube e o enterraram em dívidas. Agora precisam fazer dinheiro a todo custo para evitar o bloqueio das negociações. O transfer ban, fecha aspas, para o Augusto Melo e o grupo Corinthians mais forte que o Augusto representa e será candidato à presidência do Corinthians. E aí, fiel torcedor, você concorda com o Augusto Melo? Duílio, Andrés, Alessandro, Roberto de Andrade, acabaram com o nosso Corinthians? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Tamo junto e vai Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais.